O vídeo de hoje é sobre três coisas que você não pode fazer em um tratamento de feridas. Olá, eu me chamo Elisandra Caires, enfermeira e estômaterapeuta, e o vídeo de hoje é pra você que está fazendo curativa aí na sua casa. Será que você está fazendo certinho? Você está seguindo as orientações do enfermeiro? Hoje eu vou falar sobre três coisas que talvez você está fazendo e está errado e pode estar atrapalhando na cicatrização da sua ferida. Gente, pra quem não sabe, eu tenho um projeto social onde eu faço orientações, tanto pras pessoas que têm lesões, que têm estomias, orientações pra quem tá incontinente, e também para profissionais, enfermeiros, enfermeiras estômaterapeutas, dermatologistas, médicos. Então, assim, são orientações. Quando a pessoa quer uma videochamada, aí se torna uma consulta online. Mas quanto a orientações, eu faço diariamente, o pessoal manda mensagem no meu WhatsApp. Às vezes eu não estou dando conta de responder pelo YouTube, mas sempre estou ali respondendo na medida do possível. Porém, tem algumas coisas que eu venho observando, que as pessoas vêm me falando que realizam em casa. E quando eu ajusto essas coisas, aí a ferida cicatriza. E eu recebo mensagens de pessoas que eu até esqueci, que eu já orientei, que são tantas pessoas. E aí eu penso, nossa, só de eu ter ajustado, de ter falado, para de fazer isso, a ferida teve uma grande evolução e acabou cicatrizando. O primeiro erro é lavar a ferida no banho. Eu sei que você deve estar pensando, ah, mas foi o médico que me orientou. Como assim não pode lavar a ferida no banho? Vamos pensar. A ferida, ela precisa de um ambiente que esteja ausente de micro-organismos, de contaminação. Então, a partir do momento que eu vou lá, eu vou abrir a ferida, eu vou expor a minha ferida e vou entrar no banheiro, debaixo do chuveiro, aquela água que está levando a sujidade do seu corpo pode entrar na ferida. Ela vai escorrer, a água vai escorrer e vai entrar em contato com a ferida. E ali, querendo ou não, é uma porta aberta para a contaminação. Então, bactérias oportunistas vão entrar em contato com a ferida e pode trazer uma infecção. E com certeza isso não vai ajudar em nada na cicatrização. Então, se você está fazendo essa conduta, pare, escute o que eu estou falando. A ferida, ela precisa do momento certo para o curativo. E o segundo erro é não fazer a troca no momento certo do curativo. Não respeitar o tempo do curativo. Por isso que eu falo da importância do acompanhamento com o profissional. Tudo bem de você fazer o curativo em casa, mas desde que tenha um profissional, pelo menos uma vez por semana, acompanhando também. E ele, através da avaliação, vai te dizer quando deve ser o tempo de troca. É claro que ele vai seguir o tempo de troca também da cobertura primária, que é aquele curativo que vai diretamente ali na lesão. Só que nem sempre a gente pode seguir também o tempo daquele curativo primário. Por quê? Às vezes essa ferida está muito exudativa. Está saindo muita secreção do meio errado de se falar, porque o correto é exudato. E com isso, a gente tem que diminuir o tempo de troca. Então, tem que ter um respeito no tempo de troca. Por quê? Se você não troca no tempo correto, vai ter muita umidade. Tendo muita umidade, nessa ferida pode ocorrer maceração, que é aquele esbranquiçado nas bordas da ferida. E essa maceração, você pode ter certeza que não leva à cicatrização. Então, a gente tem que fazer de tudo para evitar. Tanto respeitando o tempo de troca, e às vezes será até preciso usar um spray barreira, um creme barreira, para que forme uma película ao redor da ferida, e evite acontecer essa grande umidade, que é a maceração. E qual seria o terceiro erro? Terceiro erro é quando a pessoa começa a ouvir os vizinhos, os amigos, os avós, os pais, querendo que mude a conduta do curativo por alguma substância caseira. Já ouviu falar isso? Tem pessoas que chegam para mim, e se eu colocar tal planta na minha ferida? Gente, se a gente for parar para pensar, dependendo da planta, ela é medicinal, ela ajuda muito. Só que essa planta tem que passar por processos para que ela seja colocada diretamente na ferida. Por isso que existem pomadas, cremes, coberturas, que são industrializados, feitos certinhos, passados por um processo, e aí sim ela está ausente de qualquer micro-organismo para que você coloque na sua ferida. Porque se você for lá, pega a planta, e mesmo que você lave, você coloca diretamente na sua ferida, você pode trazer sérios problemas, sim. Ah, mas eu conheço uma pessoa que deu certo. Não estou aqui para julgar o que deu certo e o que deu errado. Eu só sei te dizer uma coisa, isso pode te trazer problemas. Você quer problemas? Então segue as orientações certinho do enfermeiro pela conduta correta que deve ser feita na sua ferida. Ou seja, ali na sua ferida vai ter tecidos e cada tecido requer um tipo de curativo, um tipo de cobertura. Então, aquela planta, será que vai dar certo para você assim como deu certo para outra pessoa? Às vezes não. Ou às vezes pode trazer danos piores. Uma infecção, uma inflamação. E aí, retardar todo o processo de cicatrização. E pode trazer coisas piores, até mesmo uma amputação. A gente não sabe. Dependendo da infecção, as coisas podem piorar. Então, ouve o que a pessoa tem para te dizer. Também não seja desrespeitoso. Mas já corte por aí. Fala, não, não. Eu estou fazendo tratamento com uma equipe. E eles me orientaram a estar utilizando tal cobertura. Você sabia que essa cobertura que você está usando, que é o curativo, não quer dizer que você vai utilizar ela do começo ao fim do tratamento. Muitas vezes precisa de alterações. Por isso que o enfermeiro precisa estar avaliando com uma periodicidade para ver se realmente está evoluindo, se não precisa mudar o curativo. Então, o processo de cicatrização de uma ferida é demorado. E tem pessoas ansiosas que mandam mensagem para mim. Mas está demorando demais a cicatrização da minha ferida. Eu estou sendo acompanhado por uma equipe, mas gostaria que você também avaliasse. E eu deixo bem claro. Tem o tempo correto. É claro que tem a expertise do profissional de estar utilizando a cobertura. Mas também tem uma questão que as pessoas esquecem. E a sua alimentação, como está? A parte nutricional, o organismo, ele precisa estar muito bem para poder ter a resposta. Se você não está se alimentando bem, está faltando proteína na sua alimentação, você pode colocar o melhor curativo ali na ferida. Mas não vai resolver. E também tem a questão da água. Você precisa se hidratar. A gente fala muito de hidratação da pele. Ah, é um creme à base de água. Evite passar óleo, porque óleo não hidrata, realmente não hidrata. Mas você está tomando água? Você está tomando água de acordo com o seu peso? O de acordo com o seu peso seria de 35 ml a 40 ml por quilo. Então faça o cálculo aí. Vê se você está tomando corretamente a água. As células precisam de água para multiplicar, para crescer novos tecidos. Se você está com dúvida, procure um nutricionista para te ajudar. Então vocês estão percebendo que não é somente a questão do curativo que vai ajudar na cicatrização? Então, gente, se você está fazendo curativo em casa, sozinho, sem o olhar do profissional, já está tudo errado. Então seria o quarto erro, um bônus aí. Você tem que procurar um profissional para estar avaliando, para estar te ajudando nessa evolução, até a gente chegar na cicatrização. Gente, então seria isso, as três coisas, os três erros que pode estar atrapalhando na cicatrização. É claro que existem outras coisas também. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque são três coisas que eu recebo todos os dias, que são condutas erradas. E quando eu ajusto, eu falo para, resolve. Então eu já estou fazendo o vídeo para você que está fazendo já parar com isso, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou então me manda mensagem aqui nesse número, que eu vou estar te orientando. Se você precisar de uma consulta online, pode entrar em contato também. Eu também faço consultas em São Paulo, em Guarulhos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. E assim entrega para mais pessoas que estão precisando. Se você ainda não me segue na rede social vizinha, eu vou deixar aqui o contato. Lá sempre tem postos novos voltados à educação e saúde. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.